Vamos para passar o lugar aqui também. Estou me preparando para a gruta com o Kano. Estou me preparando para a gruta com o Kano. Estou me preparando para tirar o Kano. Eu quero umas técnicas as técnicas aqui e concluo golpe celestial espírita vingando chama imortal e aonde que eu vou achar esse o 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 Você também tem uma história de você. Víquo, mojoto-se-no-muká. Nagao, tada-yori-co, Oto-ni-kiko-yú-lu, e-mí-tori-na-ri. Sato-ki-sha-ri-te, e-ya-saki-haz-re-z-ri. E-mí-a-há-chimã-no-obo-ei-i-to-mê-de-ta-ku. E-mí-tori-ni-yoroi-o-ta-ma-var-u. Carro-ke-re-do-kata-ki-co-to-ko-no-ue-na-si. Ouro-si-mo,海賊-浜辺-no-murra-o-lrequ-dat-si. Aza-mo-ura-no-tami-o-mina-goro-si-ni-sen-to-su. Ouro-si-mo,海賊-hama-be-no-murra-o-lrequ-dat-si-ma-urra-no-tami-o-mina-goro-si-ni-sen-to-su. Ouro-si-mo,海賊-hama-be-no-murra-o-lrequ-dat-si-ma-urra-no-tami-o-mina-goro-si-ni-sen-to-s. 1-ninde-de-ta-chim-murra-u. 1-ninde-da-chim-murra-funtat-si. Tudo para mim, um guerreiro de Sushimi que vai para o tempo. O que é isso? O que é isso? É um bomba É uma base aqui Quase Errei É AA ou então? Ah, esse foi tranquilo, hein? Nossa, é LB aí, hein? Ah Ai, errei um botão Errei um botão Esse é muito difícil Y, A, Y, A, A Esse É um botão É um botão É um botão Ele, menos tenha Ele... Fecha Um Ah Um Espíritu Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pode ser que agora seja impossível. Vou olhar uma espada. Tchau, tchau. 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 E aí, tem tudo em mim, hein? E aí, mas que tudo em mim? Não tem nada. E aí, tem nada. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, uma travadinha. Oh. Oh, uma travada. Oh. 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 Tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau. O que é isso? 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 E aí, complica. O negócio me atrai ainda, história. E aí, complica minha vida. Volta aqui. Olha aqui. Aqui é a praca. Não, 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 não. O que é isso? Subi. Primeiro a gente vai subir. Só. Opa. 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 É isso? Opa. 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 É isso aí. Ele morreu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau. 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 Sem ferro. Caralho. Agora acho que deu uma melhorada na arma. Ah, eu não consigo pegar. Ah, eu não consigo pegar. Tá. Fim de barto. Barto. Cadê o moleque lá?